Namastê! Estou aqui para duas coisas. Hoje meu primeiro vídeo como sozinha com a Luciana. Na verdade não estou sozinha, eu sinto a presença de Maria, ela está aqui comigo. E eu estou muito feliz porque esse vídeo está sendo feito em pedido dela. Porque quando nós juntas começamos a pensar sobre o webinário de janeiro, ela me disse faça um vídeo convidando as pessoas. E eu falei, ok, faço. Então nesse vídeo ela falou, faça uma reflexão. E ela me disse qual era essa reflexão e depois o convite para as pessoas. Eu falei, ok. E a reflexão é a seguinte. Existia uma cidade onde tinha uma casa onde as pessoas tinham medo dessa casa. Era meio abandonada, meio casa mal assombrada. E tinham dois cachorrinhos na cidade. Ninguém entrava naquela casa por medo. E esses dois cachorrinhos que se sentiam corajosos, né? E queriam fazer uma coisa diferente. Resolveram que eu ia entrar dentro daquela casa. E eu entra. Então, quando chegou na frente da casa, ficou aquela briga entre os dois cachorrinhos. Quem vai primeiro? Vou eu, vou você. E ali eles decidiram quem ia primeiro. Então, os dois cachorrinhos tinham personalidades completamente diferentes. Um era bravo, sempre atacava. E o outro era tranquilo, gostava de brincar. E esse que era bravo, para mostrar que ele era realmente muito corajoso, ele entrou primeiro. E ao entrar na casa, ele, poucos minutos depois, ele saiu correndo. Sem olhar para trás, sem sequer parar para contar para o outro cachorrinho o que tinha dentro da casa. E o outro cachorrinho que estava ali esperando, todo tranquilo, pensou. Deve ser alguma coisa muito ruim, mas de qualquer forma. Eu falei que eu ia entrar e eu vou. E ele entrou na casa. E ao entrar na casa, ele viu vários cachorrinhos. Todos abanando o rabo, todos querendo brincar. Todos correndo de um lado para o outro. Na verdade, o que tinha naquela casa não eram cachorrinhos. E sim, espelhos. Então, aquele que era bravo, quando ele entrou na casa, ele viu vários cachorros bravos. Mas aquele que era tranquilo e feliz, ele encontrou vários cachorrinhos querendo brincar com ele. Eu sei que muitos conhecem já essa reflexão. Mas é uma reflexão muito, mas muito real. Porque é exatamente isso que acontece na nossa vida. A gente tem essa coisa de que, às vezes, a gente tem essa percepção de que as coisas acontecem com a gente. Mas, na verdade, somos nós que emanamos aquelas coisas. Somos nós que criamos dentro de nós mesmos as situações em que vivemos. E o webinário de Maria vai falar exatamente isso. Ela vai falar de vida. Ela vai falar de vida em vários aspectos. No aspecto tridimensional, no aspecto da nossa encarnação. Ela vai falar de vida após a morte, porque a vida continua, as incumbências, as criações, tudo isso continua. Então, eu acredito que a cada etapa da nossa vida, que é eterna, ela deve ser olhada de uma maneira um pouco diferente. Porque a cada situação nós temos necessidades diferentes. Então, é exatamente isso que, nesse webinário, a Maria quer falar. Ela quer falar de vida. E como nós vivemos a nossa vida. O que nós emanamos. E, em cada situação, o que nós precisamos. Então, é esse o convite que eu quero fazer para vocês. Para que vocês embarquem conosco nessa novíssima aventura. Uma aventura cheia de amor. Que ela, com a sua percepção amorosa, carinhosa, está trazendo. De que a vida, ela é sempre um eterno movimento. E, a cada movimento, nós temos sempre a ganhar. Basta que nós tenhamos a preocupação. Não de preocupação, como aqui nós dizemos, mas uma pré-ocupação. Uma ocupação da nossa vida. Nós temos que nos ocupar da nossa vida. Porque a nossa vida é o nosso ser como um todo. E, se nós nos ocupamos dele. Não deixamos que, simplesmente, as emoções nos leve de um lado para o outro. Nós teremos uma qualidade de vida muito maior. Nós seremos mais tranquilos e felizes em maior parte do tempo. Que eu acho que é esse o objetivo de todos. Então, é isso, meus queridos. Meus queridos companheiros de jornada. Eu quero fazer esse convite porque eu acredito no trabalho. Eu acredito na energia. E eu acredito que, juntos, nós podemos fazer um planeta mais feliz. Um planeta com mais amor, mais luz. Então, eu espero todos vocês, dia 27 de janeiro. Com muito amor, com muita dedicação, eu e o Rogério estaremos juntos para trazer essa mensagem que Maria quer trazer através de mim. E é isso. Gratidão imensa. Namastê. Pelo meritoso. GKI Pela